Agora eu vou conversar com o diretor de educação para o trânsito e fiscalização do Detran São Paulo, Mifran Melotti. Muito bom dia, obrigada por atender a Rádio Jornal. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nós vamos falar sobre como transportar de forma segura as crianças, os adolescentes também, nos veículos aí de forma particular também, veículos que são de transporte de passageiros, principalmente em relação a transporte escolar. O que é importante pais e responsáveis saberem sobre esse tema? Referente às questões de transporte escolar, que eu acho que é uma preocupação geral, primeiro verificar as condições do transporte, no sentido de verificar se estão concedidas as autorizações tanto da prefeitura do município, quanto a uma vistoria semestral feita pelo próprio Detran São Paulo, que é obrigatório por lei, verificar as condições de habilitação do condutor, ficar atento se será sempre o mesmo condutor, uma vez que, havendo uma permuta, uma troca, que essas verificações sejam refeitas. O transporte escolar, por lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele tem que ser identificado como um transporte escolar, com a faixa amarela, escrito escolar, cinto de segurança em todos os bancos, extintor de incêndio, cravos de segurança, nas janelas, nas portas, enfim, então, são requisitos mínimos que os pais aí, irresponsáveis, devem se atentar. Então, verificar, inclusive, e avisar, eventualmente, o condutor aí, o transportador, sobre eventuais lanternas queimadas, né, que às vezes pode acabar passando desapercebido, as condições de higiene, de conforto, de segurança, novamente, que eu acho que o transporte escolar é o que leva e traz o nosso bem maior, né, então, apurar com outros pais, com as escolas, enfim, transportadores que estejam, de fato, habilitados e que prestem um serviço de qualidade. É importante, também, observar a recepção desses alunos, né, ao entrar no transporte escolar, então, são coisas que devem ser checadas para que a gente tenha um cuidado aí, não somente no transporte, mas antes, durante e depois do transporte escolar. Em relação ao transporte particular, né, feito pelos próprios pais e responsáveis, bebês de até um ano, quais são as regras para transporte em veículos? Isso, até um ano de idade, discriminado por lei, eles devem ser levados em cadeirinha do tipo bebê conforto, né, presos ao cinto de segurança, devidamente afivelados, e sempre contrário ao movimento, né, então, a cabeça virada para o banco do motorista ou do passageiro, tentar se organizar para que seja instalado o bebê conforto do lado que seja sempre parado próximo da calçada, porque a gente sabe que, do lado da calçada, porque a gente sabe que demora, né, demanda um tempo ali de cuidado, de zelo ao inserir ou retirar o bebê do bebê conforto, então, é interessante se atentar a esses detalhes que podem facilitar bastante a inserção ou a retirada do bebê de dentro do veículo particular. As regras para crianças de 1 até 4 anos, elas são diferentes ou são assim como os dos bebês até de 1 ano? Sim, conforme a evolução da criança, conforme ela vai crescendo, a adequação tanto do meio, né, por exemplo, de bebês até 1 ano, em bebê conforto, nas crianças de 1 a 4 anos, aí já passa para a cadeirinha, né, e aí sim, de frente para o movimento, ou seja, a criança olhando para o banco do motorista, o banco do passageiro, óbvio que se atentar também para o lado da instalação da cadeirinha para que fique fácil colocar e retirar a criança. Então, sempre na posição vertical, presa ao cinto de segurança, então, a evolução, o crescimento da criança demanda a troca do equipamento de segurança de transporte delas mesmo. As regras aí são para crianças e até quase início da adolescência, né, ou pré-adolescência, de 1 a 4 anos, o diretor já explicou para a gente, de 4 a 10 anos tem novas regras que a gente explica a partir de agora. Para esse grupo, depende também um pouco da altura da criança. Isso, exatamente. Então, as crianças de 4 a 10 anos ou até 1,45m, elas devem ser transportadas em assentos de elevação, ou os conhecidos boosters aí. Então, para que a gente tenha a elevação dessa criança e que o cinto de segurança fique acomodado no quadril, no centro do peito e no meio do ombro, ou seja, praticamente na posição já de uma pessoa adulta, para que o cinto tenha sua eficácia na hora de eventual acidente, e eventual sinistro. Eu estou conversando com o diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização do DETRAN. Diretor, sempre tem aquela conversa da criança, ah, mas precisa usar o cinto, e às vezes no trajeto também, eles acabam retirando aquele cinto da parte do ombro. Isso é perigoso? Muito perigoso, muito perigoso, porque pode haver, inclusive, num eventual sinistro, numa eventual colisão, essa criança pode ser projetada e ter problemas maiores, enfim, ou até uma fatalidade de vir a falecer. Inclusive, essa questão no trajeto, assim como no transporte, a gente tem que se atentar e tomar certos cuidados. Eventualmente, você vai tentar segurar a criança, vai tentar puxar o cinto, manter o cinto, e acaba se desconcentrando, perdendo o foco do trajeto, e acaba se inserindo num sinistro. Então, é extremamente perigoso, é importante que os pais estejam conscientes, entendam que, eventualmente, uma concessão dessa pode custar a vida do nosso bem maior. Então, é um carinho do mal, uma vez que, se você permitir essa vontade da criança, você pode estar trazendo sérios riscos para ela. A partir de 1,45m, essa criança, ela pode ser transportada nos carros sem esse assento de elevação? Então, ela já pode sentar ali no assento normal do veículo, mas o pai tem que fazer essa medição? Sim, sim. E, acima de 10 anos, em adulto, sempre usar cinto de segurança nos bancos dianteiros, traseiros, seja nas pontas, seja no meio, enfim, é sempre importante utilizar essa ferramenta de segurança, que salva muitas vidas. Eu estou conversando com o diretor de educação para o trânsito e fiscalização do DETRAN, do DETRAN, Milfran Melotti, e eu imagino que nas fiscalizações tenha muita resistência por parte de alguns motoristas em relação a essas normas que são estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito. Isso existe realmente? Tem índice sobre multas em relação a esses casos? Sim, sim. O transportador que não se adequar à legislação de trânsito, ele vai ser ou com a utilização dos equipamentos destinados ao bebê, à criança, enfim, ele poderá sofrer uma multa gravíssima, sete pontos na CNH, e no valor de R$ 293,47. Então, as incidências dessas multas elas são relativamente altas, mas antes da responsabilização, da punição, a gente tem que entender que isso são meios de garantir a vida de crianças que, com certeza, são os maiores bens aí das nossas vidas. Em relação ao transporte com moto, motoneta, ciclomotor ou similares, essa fiscalização também existe? O que o Código Brasileiro de Trânsito define para o transporte em relação a crianças? em casos de moto, motoneta, ciclomotor e também outros similares? Sim, nesses casos só é permitido a condução desse tipo de veículo com crianças maiores de 10 anos e que tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Eventualmente, se ela não conseguir, não tiver condições físicas ou até mentais, enfim, é proibido o transporte nesse tipo de veículo, tanto de moto, motoneta, ciclomotor, enfim, esses veículos de duas rodas certamente se torna muito perigoso a essas crianças. Então, há necessidade, inclusive, mesmo que com 10 anos, a utilização do capacete, devidamente ajustado ao tamanho da criança, que ele seja certificado pelo Inmetro, então, que eventualmente consiga a viseira, né, também tem que ser transparente, não pode ser escura, a escura é permitida durante o dia, mas mesmo que a criança não esteja na condução do veículo, é importante a adoção desses mecanismos de segurança. Então, a criança menor de 10 anos não deve ser transportada em motocicletas. Isso, nem criança menor de 10 anos e que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança. Esse cuidar da sua própria segurança é dar aquele abraço para segurar ali quem está conduzindo a motocicleta ou segurar naquela parte de trás da moto. Isso, exatamente, que ela consiga se manter ali firme para que possa ser conduzido. Alguma orientação em relação à motocicleta? o transporte de crianças em motocicletas? É sempre importante, como eu disse já anteriormente, a questão de um capacete certificado pelo Inmetro, a questão da viseira transparente, a utilização de colete para identificação, um vestuário um pouco mais grosso para que possa eventualmente amortecer qualquer tipo de queda. sempre utilizar sapatos, sandálias, enfim, que estejam presos ao pé. Então, chinelos são proibidos, sandálias que não estejam presos ao pé são proibidos no transporte, na condução de motos, motonetas, ciclomotores, etc. Em relação ao transporte em táxis ou nos casos de carros por aplicativo, quais são as regras? Na verdade, nós não temos regras estabelecidas ainda, há alguns estudos para isso, de implementação, não há uma obrigatoriedade legal para isso, por enquanto, há estudos para que isso aconteça, uma vez que o perigo é o mesmo, mas hoje não há uma obrigatoriedade dos motoristas de táxis ou carros de aplicativos a possuir uma cadeirinha ou assento de elevação. Então, a orientação é que, sendo necessário o transporte por esses meios, que esteja com o responsável, com o cinto de segurança, tudo certinho, para que os impactos eventualmente sejam reduzidos a níveis zero mesmo. em relação ao pedestre, quais são as principais orientações e o que diz o Código Brasileiro de Trânsito em relação às crianças? Os pais que saem pelas ruas precisam fazer as travessias normais do nosso dia a dia, mas ao lado de uma criança. Quais são as principais orientações, diretor? Eu acho que, acho não, o que a gente orienta sempre é atravessar sempre na faixa de pedestres, estar atento ao sinal de pedestres, sempre atravessar somente, tão somente, quando estiver verde, ainda que estiver verde na faixa de pedestres, certifique, olhe para os lados para ver se eventualmente é seguro essa travessia. ao atravessar com as crianças, tentar segurar, tentar fazer o esforço de segurar ela pelo punho, porque a mão ela pode escorregar, pode estar suada, molhada, enfim, e pode escorregar e se essa criança eventualmente por algum motivo sair correndo, você consegue ter um controle maior e não deixar que isso aconteça. Ter muita atenção sobre as faixas exclusivas para ônibus, as ciclofaixas, então olhar dos dois lados, mesmo que seja um sentido único, olhar para o lado para o lado contrário também, ao descer dos ônibus, enfim, ou ao subir ao ônibus, sem esperar na calçada, numa distância segura, se eventualmente o ônibus estiver fazendo uma parada, esperar ele continuar o seu caminho e evitar e não atravessar, seja pela frente ou seja atrás do ônibus, porque eventualmente pode estar num ponto cego, então são algumas dicas de segurança quando a criança pedestre no trânsito. Hoje a gente vê também muitos adolescentes, principalmente os adolescentes, jovens, alguns adultos também utilizando os fones de ouvido e também os celulares. Quais os perigos de você estar trafegando, seja a pé, que seja usando o celular durante a direção. Eu imagino que são muitos perigos e hoje em relação ao trabalho de vocês do DETRAN de fiscalização e educação no trânsito, esse seja um grande desafio. Sim, tanto na condução dos veículos, hoje a gente vê por exemplo até mesmo uma pessoa em moto falando no celular, a gente até já orientou referente a utilização de bluetooth nos capacetes também que não é autorizado, não é permitido, a utilização de ouvido na condução do veículo, seja carro, seja moto ou seja celular, é proibido por lei, mas quando a gente se torna pedestre também, isso tira o foco, eventualmente a gente vê muitos vídeos aí na internet que a pessoa acaba se olhando muito o celular e acaba tropeçando, caindo num buraco, eventualmente num bueiro, então é sempre estar atento porque o trânsito é o local mais democrático, seja desde pedestre, bicicleta, enfim, a gente tem que ter cuidado em todos os momentos que somos, ou pedestres, ou motoristas, enfim, para que a gente tenha um nível de segurança ainda melhor. Em relação a essa questão do uso dos celulares durante a direção e também o uso durante a condução de motocicletas, esse é um grande problema para o brasileiro hoje e para o motorista do estado de São Paulo? Sim, hoje a gente vê flagrante, a gente vê a utilização ou o celular encaixado por dentro do capacete, do capacete, eu já vi, ou o cara fumando também, são coisas que tiram a atenção e eventualmente a necessidade de tomar uma atitude rápida, ela acaba sendo prejudicada por uma distração, seja por fumar, seja por estar falando ao celular, a gente tem que entender que toda a vida importa, então a gente tem que tomar dois minutos que você parar a moto ou deixar de atender um telefone ou veículo, enfim, isso pode salvar muitas vidas. Recentemente estava no trânsito e verifiquei um motorista que ele estava vendo as atualizações durante a direção numa avenida movimentada, eu diria a mais movimentada aqui de Indaiatuba, ele estava verificando as atualizações do Instagram, durante a direção e cada vez mais a gente percebe que as pessoas não conseguem desconectar ou deixar o celular realmente de lado durante a direção. Acredito que é um grande desafio para a questão da educação do trânsito, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Ele estava dirigindo e olhando as atualizações com o celular no volante, então uma das mãos estava nessas atualizações do celular e também ele estava segurando totalmente o trânsito, estava devagar, mas o que eu percebi, ele não conseguiria ali ter uma situação de reflexo um pouco mais rápido, poderia causar um acidente até grave naquela situação. Sim. E tem acontecido até em rodovias isso também, não é, diretor? Sim, sim, isso sem dúvida, sem dúvida. Aqui em São Paulo a gente tem um alto índice desses acidentes justamente por isso. A gente tem que entender que não custa nada a gente parar, um pouquinho, deixar de lado, prestar atenção naquilo que estamos fazendo, olhando para frente sempre, evitar e tão somente utilizar a visão para trás do veículo em momentos que são necessários, a fazer uma atrapassagem, a mudar de faixa, enfim, porque essas distrações elas podem custar muito caros, muito mesmo, então a gente tem que entender e conscientizar, esse é o trabalho do Detran, de tentar conscientizar, a gente tem feito diversas campanhas de conscientização para que a gente possa mesmo trazer de fato um trânsito muito mais seguro, a gente trabalha pela preservação de vidas, pela organização do trânsito mais seguro e eficiente no estado todo, então é sempre, sempre necessário obedecer as regras e as leis de trânsito, as recomendações de segurança, manter o veículo seguro com as suas revisões, verificações, enfim, que são necessárias para que a gente tenha um trânsito muito mais seguro. Muito obrigada, eu conversei com o diretor de educação para o trânsito e fiscalização do Detran São Paulo, Milfran Melotti, obrigada pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, uma boa tarde a vocês e até breve. Até mais, obrigada.